A porta está aberta, tome sua decisão Não posso mais esperar por coisas que vêm e vão Pare de fingir que não sabe de nada Quero ver se você tem coragem de me olhar bem na cara Você vive falando em ir embora e eu não entendo Mas se é assim que você quer Então vá Siga seu caminho sem saber o que deixou pra trás Então vá Decida de uma vez quem você quer e não me impar Não posso mais esperar Se quiser ir embora Então vá Siga seu caminho sem saber o que deixou pra trás Então vá Não posso mais esperar A porta está aberta, tome sua decisão Não posso mais esperar por coisas que vêm e vão Então vá Não demore Vá Antes que eu feche a porta Então vá Então vá Não demore Vá Antes que eu feche a porta Vá 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 A CIDADE NO BRASIL